A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atualmente eu estou mais ligado à área da direção Trabalhei como ator a maior parte do tempo da minha experiência Aí após o falecimento do Sérgio Nunes, que era o diretor do grupo Eu assumi essa frente de direção também Porque o grupo ficou sem essa figura líder do diretor Aí eu tomei a frente, comecei a dirigir alguns espetáculos Enfim, a maior parte da minha experiência na área teatral é realmente prática Apesar de já ter feito muitos cursos, muitos workshops em São Paulo Com muitos profissionais da área teatral A minha experiência realmente é prática É no dia a dia do trabalho, dos ensaios, enfim, das montagens Então, eu tenho uma experiência de 20 anos já, como disse pra vocês, nessa área Leandro, eu queria que você contasse para os nossos alunos E para os nossos telespectadores de casa que estão nos assistindo nesse momento O que você vai trazer aqui pro nosso curso de teatro Da Escola de Talentos na BNTV O que você vai apresentar nas aulas, o pessoal saber? Então, vou fazer inicialmente um trabalho de iniciação realmente teatral Vou fazer um trabalho físico com o pessoal Começar um trabalho que precisa trabalhar o corpo Precisa trabalhar muito a voz no teatro Vou trabalhar muito a leitura de textos Pro pessoal já ter essa desenvoltura de saber falar em cena De saber articular bem as palavras Impostar sua voz Trabalhar o corpo Então, o teatro é uma área que agloba muitas, enfim, muitas linguagens A gente vai trabalhar o corpo Vai trabalhar leitura de texto Vai trabalhar exercícios físicos, alongamento Aquecimentos, tanto de voz quanto físico Enfim, como diz, o teatro é até dito como uma arte completa Porque ele trabalha com todas as linguagens A música está inserida no teatro A dança está inserida no teatro Então, a ideia minha é essa É começar a trabalhar esses exercícios Para as pessoas já ir desenvolvendo esse lado Perder os bloqueios As timidez que acontecem Enfim, para a pessoa realmente se colocar em cena E aos poucos ir adquirindo essa experiência E depois sim a gente poder entrar numa fase realmente de produção de espetáculo Da pessoa realmente poder desenvolver um trabalho de criação de personagem Que daí é uma coisa mais aprofundada De metodologia de teatro Tem várias metodologias Vários autores que já desenvolveram várias técnicas teatrais E eu tenho conhecimento de várias delas E é isso que eu pretendo passar para os alunos Para que no decorrer do curso a gente realmente possa efetivar um espetáculo realmente E quando as pessoas que tiverem o desejo de continuar essa carreira Ou ir para a televisão Ou ir para uma companhia teatral profissional Enfim, se quiser continuar a trabalhar nessa área Ela já vai estar preparada para poder chegar num nível bacana E poder competir de igual para igual com quem esteja na capital Ou seja lá em qualquer lugar Muito bem, Leandro Eu queria lembrá-los também Que a Escola de Talento da BNTV É a primeira escola da região de Ourinhos Que nós teremos as aulas focadas ao teatro, televisão, música, canto O que eu sempre falo, né Cris O nosso trabalho aqui vai ser preparar vocês para a vida Então, mesmo que vocês não tenham vontade de ser ator, atriz um dia Ou apresentador de TV Nós vamos prepará-los, como o professor Leandro já falou Para perder a timidez, perder alguns bloqueios que as pessoas têm Porque isso atrapalha na vida profissional Ou seja, se você for um vendedor numa loja Ou você for qualquer empresa que você tiver O Edom, que tem uma empresa de ar-condicionado Se você chegar no teu cliente e não saber conversar com ele Até a maneira de você sentar Quando você for numa empresa e fazer uma entrevista Isso conta muito Então os nossos cursos darão para vocês conhecimentos Para que vocês possam se destacar em qualquer área Inclusive você que está assistindo a nossa programação nesse momento Tiver interesse em participar da nossa escola A nossa primeira turma já vai começar as aulas semana que vem Mas se você tiver interesse é só procurar pelo telefone 3026-2555 Ou 3326-7665 Leandro, qual a importância do teatro Para a vida das pessoas Inclusive para isso que eu falei Que é desinibir as pessoas Quando a pessoa quiser participar de um concurso Ou de uma entrevista numa empresa O teatro é importante para isso também, Leandro? Com certeza Eu acredito que o teatro ajuda muito nesse sentido Porque, como você acabou de dizer Ele lida muito com essa coisa do trabalho vocal Com a pessoa saber trabalhar em grupo Isso é fundamental no teatro Você saber trabalhar em grupo Você saber respeitar Até que ponto tem a sua liberdade Até que ponto você pode agir E deixar que o outro também desenvolva o seu trabalho E essa coisa do coletivo é muito importante no teatro Ninguém faz teatro sozinho, né? E já tive casos de alunos meus Enfim, que já chegaram lá super tímidos Super bloqueados, assim No sentido de timidez mesmo Ou de dicção Problemas fonéticos, às vezes físicos Da pessoa não saber articular bem a palavra E ter uma dificuldade Fono mesmo E devido aos vários exercícios que a gente faz Vocal Isso ajuda muito também Então o teatro, ele realmente trabalha Com vários jogos Vários exercícios Que ajudam realmente a pessoa A se colocar na sociedade De uma forma mais autoconfiante E já tive casos até De pessoas depressivas que foram fazer a minha oficina Que a própria psicóloga indicou Para ela fazer a oficina de teatro E vocês verem essa menina hoje no palco atuando Vocês não acreditam A maneira que ela chegou Lá Quando ela começou a fazer a oficina Que a própria mãe chega para mim e fala Meu, é incrível ver minha filha no palco Sabendo que ela toma medicamento Que nem a psicóloga não conseguiu De certa forma Resolver Então a arte O teatro A arte Ela tem esse poder realmente De transformar a pessoa Que legal Seu nosso professor Leandro É que bacana, né gente Primeiro programa de auditório Aqui da BNTV Eu estou vendo que o Eduardo Está levantando a mão ali Quer fazer uma pergunta, Eduardo? Qual que é a diferença Entre o teatro Para a televisão? Tem alguma diferença Ou a mesma coisa? Bom, realmente existem diferenças Entre o teatro e a TV, né O teatro Ele é uma arte que demanda Além dele demandar Você fica mais tempo se preparando Para um espetáculo, né E ao mesmo tempo Você fica meses trabalhando Para montar aquele espetáculo E depois Como todos sabem Ele é apresentado ao vivo Tudo pode acontecer no teatro Você está É um salto no abismo Como a gente costuma dizer, né Porque é uma arte Que só acontece naquele momento Por mais que o texto seja o mesmo Toda noite Tudo interfere Seu estado de espírito interfere Na sua apresentação O público interfere Enfim Acidentes podem acontecer Durante o espetáculo Você tem que saber resolver na hora Então o teatro Ele não te dá uma segunda chance Você tem que resolver tudo Dentro daquele momento O teatro é uma arte Que só acontece naquela hora Não tem repetição Por isso que a gente nem gosta muito De exibir filmagem de teatro Porque ela nunca chega Realmente àquilo que foi o espetáculo Porque a magia do teatro Está nisso Está nesse acontecimento inédito Que só acontece naquele momento E a televisão Não A televisão tem Recursos técnicos Que o ator pode repetir a cena Pode ter uma edição E ao mesmo tempo Tem Só que são linguagens diferentes Não é que uma seja melhor Ou pior do que a outra Ou mais difícil Ou mais fácil São linguagens diferentes A televisão A gente tem também O teatro exige uma impostação vocal Muito maior Porque a gente não usa microfone Então o ator Tudo tem que ser maior Tem que ser mais exagerado E a televisão Ou o cinema não É mais introspectivo O ator pode falar baixinho Ele pode sussurrar Que a câmera O microfone vai captar Então é questão de técnicas Que a gente vai aprender Inclusive na escola Que o Abner vai passar pra gente As técnicas da TV Que são Como eu falei Como você lidar Contracenar com uma câmera Por exemplo Como você poder falar baixinho Enfim Como eu disse Tem diferença sim Que é natural São linguagens São linguagens diferentes Eu acho que é isso Mas ao mesmo tempo Elas estão muito ligadas Porque Tem a coisa da interpretação Da colocação com o público Vários Ao mesmo tempo Que tem várias diferenças Também tem várias características Que unem as duas linguagens Também Isso aí Vai Tudo tudo devagar O importante é essa sintonia Cuidado 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 Outras áreas Muito bem gente Agora nós vamos chamar rapidamente Mais um intervalo Daqui a pouquinho Nós vamos conversar Com a professora Cristiane Nazário Que vai nos contar Um pouquinho da sua carreira E do trabalho Que ela vai desenvolver Na escola de talentos Da BNTV Voltamos daqui a pouquinho Fiquem ligados Obrigada é essa a próxima Rei a próxima Olá aonde Olá aki Obrigado.